e galera voltei novamente com vídeo né aproveitar as oportunidades aí para fazer os os vídeo clipes aí né então galera olhando de uma ideia aí esse projeto a gente não pode repassar ele muito não porque diz o leandro que vai abrir uma firma clandestina e vai registrar patente né e quem quiser instalar um ar-condicionado de teto em algum fenêmeno tem que trazer aqui na oficina de arola é para a gente poder instalar mas tem que entrar e a gente vai fechar o portão ali sem ninguém via lá não dá para ninguém ver fecha o portão ninguém vai ver né é a firma legalizada clandestina do leandro né ele já está querendo abrir várias empresas em negócio de transportador de gás né dizer que quem tiver interesse de andar entrar na sociedade com ele aí é só ligar para o número dele que eu vou passar mais tarde aí galera então eu vou subir aqui no teto aqui para mostrar né como é que está ficando ali não sou o dente da cabel agora de de passar a lixadeira ali para encaixar o quadro né a pedido do meu amigo ele Luiz Dutra lá de Curitiba né é inclusive mandou um recado por leandro vou passar daqui a pouco ele perguntou se é diante daquelas ondulações do teto aqui ó mostrar vocês ali se o quadro ia ficar bem encaixado é que vai ser o que sobrou ó tá vendo galera essas ondulações igual telha galvanizada ó mas o quadro encaixou bem sobrou espaço para todos os lados ali entendeu posso subir mais descer tá meu critério ali beleza vamos subir lá para a gente dar uma avaliada fazer uma avaliação aqui ó é galera fez foi sujeira aqui dentro aqui ó depois eu vou contratar um alguém da limpeza aí para poder fazer um trabalho aqui naquele aquele aparelho aqui que suga poeira né galera ó aí Luiz como é que ficou aqui ó tá vendo ele ainda sobe ele tá dividido o espaço dele aqui tá se quiser ele ainda sobe bem mais ainda mas essa parte que eu acho que dá para encaixar a borracha suficiente para poder o ar também não ficar muito alto né eu acredito que depois que que soldar ele todo aqui né eu acho que esse quadro vai ajudar a firmar bastante aí o o teto aí né que ele perdeu um pouco a sustentação dele que aqui no meio que como eu já disse ó ele tem esse essa travessa aqui ó aqui vai dar para ver ó tá vendo esse aqui é uma travessa ó que atravessava na cabine de um lado para o outro lá e ali galera ela ali ó beleza é uma coisa que eu queria dizer galera é aqui é tipo um show né meu nome é giliard porque eu sou cantor né para quem não conhece aí eu cantei muito aquela música lá na década de 80 né aquela nuvem que passa lá em cima sou eu hoje em dia outro né mas eu cantei muito essa música né e quem quem for da década de 80 eu nasci em 1980 mas já nasci cantando já diz o meu pai que eu chorava muito mas vez em quando cantava também é tem tem pessoas que têm direito de assistir o show de 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 camarote camarote que é um lugar importante né que que poucas pessoas têm privilégio de de tá lá né então galera tô aqui trabalhando fazendo um show aqui né ao vivo aqui olha quem nós temos ali ó assistindo o show de camarote ali ó rapaziada e filmando também ó você pediu autorização e eu autorizei que que eu falei e falou que podia podia a mulher da janela não falou que falou aquela hora o inéia você pediu autorização para me filmar o inéia que que ele falou que podia 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 mas tô aqui na que eu toquei além de tá assistindo o show aham eu tô aqui em caso pode acontecer de pegar fogo aí ah entendi tá com bola d'água na mão já não mas cozinha tá aqui para lá tchiii aí paga qualquer incêndio até eu apaga até você paga aqui o que que você tem a dizer com o nosso amigo Luiz Dutra lá de Curitiba ele mandou te perguntar eu vou fazer a pergunta tá pode fazer o Luiz vai a pergunta aí tá que você mandou pelo comentário do WhatsApp agora a pouco aí Leandro como é que quanto dá um corte de cabelo aqui em Porciúncula para cortar o meu cabelo do Rafael vinte e cinco R$ 25 e você paga quanto R$ 12,50 R$ 12,50 R$ 12,50 explica o motivo porque é só a metade só a lateral ah tá o teto já empodreceu já caiu tudo já ficou o buraco certinho aham o ar condicionado entendi tá quente na idade vai chegando vai chegando você tá quantos anos já Leandro 60 e quantos rapaz se contar só o dia de sol vai dar 50 50 aham no dia de chuva vai dar 60 60 anos 60 anos certinho que você tá hein você é de 1930 30 isso aí rapaz 1930 galera 60 anos hein você não fica velho também não fica Leandro não tô ficando não não né não quanto mais quantos dias mais passa mais novo você fica ah tá por isso que o cabelo tá caindo até quando chega ficar carequinho virou neném a criança nasce a maioria nasce em cabelo né Ah entendi Deus fez você de ao contrário de trás para a frente e eu tá com a média para o Rafael tá ali dando a limpeza no chassi do caminhão ali ó para aquele para de solda hein é ser de solda ah entendi a solda do Marreco acho que é né acho que é né é galera nós estamos aqui no novisão raio-x aqui top demais aqui olha rapaz só vê fenêmer que compacto exposição rapaz doideira é rapaz não se o drone da gerdol passar ali sacatando de um em um hein ó acabou a paisagem bonita ó céu céu tá preto ah vamos ver o que que o Leandro tá apontando ali galera pé de que Leandro caramba não vou filmar o Leandro fica calma aí Leandro vou chegar aí vai chegar lá perto do Leandro lá galera e depois eles falam que é uma forma meu não tem teto alto ó dá para ficar em pé ali dentro até com a cabeça pela de fora rapaz olha aí ó caramba cowboy hein cowboy é o estilo do rapaz rapaz você disfarçou aí né não hein a moto que eu tô vendo Ah tá vendo a moto毛 do Gustavo hein mas é o acelerador maneiro Ô ô ô ô Leandro agora ia ser vou fazer mocado e a galera ri agora de outra forma gente o Gustavo pergunta o Rafael aí O linking do Guilherme Lá em cima Rapaz, o Gustavo amarra essa moto aqui Dele, galera, passa uma cordinha Cadê ela? Você viu ela aí? Passa aqui no guidão aqui, ó Olha aqui a cordinha branca ali, ó Passa no guidão da motinha Ele e o Guilherme, amarra aqui E amarra na traseira da bicicleta Isso aí, ó Na traseira da bicicleta e parte pra essa rua Um puxando o outro Aí eu falei assim, rapaz, vamos fazer um negócio mais divertido O Gustavo fica doido, né? Ali, galera, o que vocês imaginam É que eu fiz, ó Ó, o que vocês imaginam? Ah, não fiz isso não, fiz Amarrei a motinha dos meninos Aqui na garupa da moto E resolvi dar a volta do quarteirão Com eles ali, arrastando eles, né? Beleza, o Gustavo deu a volta do quarteirão certinho, rapaz O Guilherme, tadinho, rapaz Foi tentar dar um tal de quebra de asa ali, rapaz Mas capotou feio, rapaz Jogou a carga tudo pro chão Ainda levou de herança, sabe o quê? Um ralado no joelho, no cotovelo Rapaz, o acidente foi feio, rapaz Você tá na rua de cima aqui, ó Rapaz Aí eu olhei pra ele, rapaz, rindo Aí ele olhou meio querendo chorar Aí firmou o santo Aí destombou O bom que destombou O acidente ali foi Não foi tão grave, né? Conseguiu destombar na mão mesmo a moto Destombou na mão mesmo a motoquinha vermelha ali, ó Essa é a... A Casavac Ninja 1100 Casavac Não Casavac Ninja Casavac Casavac É a do Gustavo Ah, tá Casavac Ninja 1100 Destombou ela Retornando aqui pro... Pro nosso local aqui Com ele pilotando de novo Mas chegou aqui triste, rapaz Saiu rindo Chegou triste É, Guilherme Coitadinho do meu filho, rapaz É Eu acho que ia tomar um tom Era o Gustavo É, rapaz O Gustavo que ele é mais... 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 A pronta mais um bocadinho, né? Eu falei assim O Gustavo vai dar ruim pro Gustavo Gustavo caiu a tua Rapaz, o meu Guilherme Deu um tal de quebra de asa ali na rua Rapaz, ralou o joelho tudo Tadinho do menino, rapaz É isso aí, galera É... Mais um videozinho aí Pra mostrar Um pouquinho mais aí Do nosso trabalho aí, né? Queria estar mandando um abraço aí Também pra minha irmã Madrinha do Rafael Madrinha Marilei Né? Minha irmã E a Josélia, o Arnaldo A galera de Tomas ali Rapaz, a minha irmã As duas irmãs minhas ali A Josélia e a Marilei Eu vou te falar Que é uma disputa Pra quem assiste o vídeo primeiro Hoje eu queria dar os parabéns Nossa amiga ali de Itaperuna Do alto-socorro Saí de ali Ele foi o primeiro Opa! Chegou alguém aí, ó Ué! Olha lá, galera Quem chegou ali, ó Chegou o rapaz Que abala a cidade, hein? Olha lá Contornou igual avião Do Elton Araújo Pra poder entrar aqui Dentro do quintal, ó Olha lá, ó Chama no banco Aí, galera Pra quem não conhece Esse rapaz aqui Vamos apresentar ele, ó O nome dele é Gustavo O rapaz mais treteiro Aqui dessa casa Né, Gustavo? Hein? Vamos lá Cadê o irmão? Galera Você foi fazer Tá vindo curso agora, Gustavo? Como é que tá Sua colocação lá No curso que consegue Farmacêutico Brasileiro? Tá bom Tirou que nota? Dez? Então o resultado ainda não Hein? Tá sem o resultado ainda? Mas o que você acha Na sua pontuação lá No seu trabalho No seu desempenho Você acha que sua nota é o quê? Dez valendo um Pode ser? Hein? Ô, Gustavo Conta aí o caso aí Pra galera aí Encontra a bicicleta De qualquer lugar aí Pra gente prozear um bocadinho Conta pra galera aí O que que aconteceu Com o irmão Com essa motoquinha aí O dia que eu puxei vocês Vem cá Vem cá Vem cá Não consta a bicicleta Direitinho, filho Em algum lugar direitinho Ô, Leandro Vai encostar pra você Vem cá Explica pra galera Do canal aí O que que aconteceu Com o irmão O meu Se É O meu Tá andando Essa motinha aqui Fala mais Aumenta o volume Um pouquinho O meu Tá andando Essa moto aqui Aí o meu Meu Fez assim Mostrei Como é que ele fez O que aconteceu Com o joelho dele Aí ralou Ralou o joelho E como é que é o nome Dessa moto aí Casa Então fala Casa vaque ninja De tanto você Queria uma motinha Dessa eu conseguia Essa pra você então Tá feliz Hã E como é que tá Os cursos lá Tá bom Tá indo né Quem que é Professora do curso Da aula de manhã Não Lá onde você veio agora Como é que é o nome Da tia Tia Fátima Então manda um abraço Pra ela de uma vez Um abraço Tia Fátima Pra mais quem lá Lá na casa Da tia Fátima Manda um abraço Pro pessoal de lá Pro Lorena Pro meus amigos Também Aham Vai falando hein Isso Teodoro Teodoro Gilbertinho Gilberto Mais quem Pro Leandro Leandro Aí vai lá Dá um abraço Pessoalmente Vai lá Vai lá Dá um abraço Pessoalmente Fala assim aqui galera A gente manda um abraço Pelo celular Assiste na hora E ainda dá um abraço Ao vivo ainda Vai lá Aí ó É assim que funciona O negócio é assim né Leandro Assim ó Podemos fechar o vídeo Leandro O Gustavo Leandro fez pão tá Tá no forno Pão Bolo Café 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 pontões Tá tudo prontinho Tudo prontinho Prontinho Cadê o Guilherme Até agora não apareceu Não sei Será que caiu? Vocês não vieram junto não? Não Ele tá estudando aí Ah tá Ele tá em que série? Tá em qual estágio da faculdade lá? Quase formando já né? É Falta quantos anos pra ele formar? Não sei Dois Dois anos Ele já tá formado já? Ele tá estudando pra quê? Engenheiro civil de mecânica fenêmen? Não né? Não O que? É Pra um Cientista? Hein? Pra um Ah ele tá estudando pra prova Viu galera? Ele tá estudando pra prova E fala nisso Fala com a galera aí Que você fez uma prova hoje na escola Eu fiz prova Hein? Manda um abraço pra tia Um abraço pra Adna Como é que é o nome dela? Tia Adna Adna Adma Adma Um abraço pra ela Fala com ela Pra poder caprichar na nota lá Que você tá dando um abraçozinho pra ela né? Hã? Fala com ela Fala com ela escondidinho Fala Tia Fátima Capricha aí na nota aí Fala Capricha aí na nota aí Tchau Gustavo Tchau Galera É O Gustavo tá aqui Ele Passou as informações pra gente E o Leandro tá até rindo lá no fundo Lá ele Mas o Rafael lá Né? Gustavo Vem cá Meu filho O que que tá acontecendo aí? O Gustavo ele Fica muito por dentro das notícias que passam aí na cidade, né? É No dia a dia, né? Assistindo aí o Facebook Freibook, né? É O que aconteceu? Você ficou sabendo aí Segundo as informações, né? Do Instituto Universal Brasileiro Quem Quer Consegue Que lá no Aonde? No clube? Não Na escola do meu irmão Na escola do seu irmão Vai ter o que? Uma via Sacra Uma via Sacra É Né? Aí você Não tava entendendo o que que é O que que é Aí o Leandro falou que era o que, Leandro? Massacre Massacre Ele falou que era o que? Via Sacra De onde você tirou isso? Quem falou isso? Não Lá na escola do meu irmão Mas quem que falou? Os coleguinha? Não sei A turma toda A turma toda falou que ia ter uma via Sacra? Mas o Leandro falou assim Via Sacra? Como é que via Sacra é essa? Não é Massacre Não, ele é isso mesmo Gustavo, isso é mentira, Gustavo É, isso é mentira Hein? É mentira Isso aí as pessoas falam pra fazer medo Né? A criança fica É Até impressionada com esse tipo de situação Mas isso é tudo mentira, né Leandro? É mentira O Leandro também Quando era pequeno também, né Leandro? Nós, né? Nós As pessoas comentavam alguma coisa Nós ficavamos tudo doido, né? Tudo doido Olha lá, o Leandro Rapaz, o Leandro roubando Biscoito de criança, olha Roubando, não Pegando emprestado E não vai devolver, olha lá Olha lá, o Gustavo é muito bonzinho, galera Dando biscoito de tudo pros outros Eu também quero, Gustavo Vai cair no chão Aê, esse menino é muito bom, gente Esse menino tem um coração Que eu vou te falar Que eu não cabe no peito, hein Aê, aí, ó, galera Não, esses dois É, não, esses dois agora você dá pra alguém lá na rua Lá Hein? Hein? Aqui, pega um aqui Alguém que estiver passando na rua, você dá pra alguém, ué Um pra mim ou pra você, ué Pode ser? Ah Pode ser? Não Tchau, tchau, tchau Obrigado.